O adoecimento é uma experiência única e adquirir um sentido específico a depender do momento de vida daquela pessoa que está vivenciando o adoecimento. Dessa forma, o acompanhamento psicológico, assim como o acompanhamento de outros profissionais da equipe, é muito importante na medida em que propicia o cuidado integral para o paciente. O cuidado que diz respeito aos aspectos físicos e aos aspectos psíquicos também. A atuação da psicologia acontece de forma a disponibilizar um espaço de escuta. É um espaço que propicia o paciente a falar a respeito dos sentimentos e das vivências relacionadas ao processo de adoecimento. Também favorece a adequação das expectativas com relação às limitações que foram impostas pelo tratamento, pelo adoecimento. Também propicia um posicionamento mais seguro dessa paciente, além de possibilitar a construção de um novo sentido para o adoecimento frente às alterações que acontecem durante esse processo de tratamento. O suporte às questões psicológicas possibilita o resgate da singularidade dessa paciente dentro de um contexto hospitalar, de um contexto totalmente médico. E a ressignificação também é possível de acontecer, a ressignificação desse processo de viver dessa paciente. Para assim ela conseguir participar de uma forma efetiva, de uma forma ativa de todo o seu tratamento. E a ressignificação também é possível de acontecer, a ressignificação desse processo de tratamento. E a ressignificação também é possível de acontecer, a ressignificação desse processo de tratamento.